Hoje falaremos sobre como será o episódio 5 de Solo Leven, com base no mangá. Então agradeço de seu solo e irmão no like e se inscreva no canal. Agora finalmente o sangue conseguiu atingir o nível 18. De volta ao hospital, ele está fazendo abdominal inflexão e ele já está bastante maromba. A enfermeira quando vê o sangue bombado e Sam Camila fica toda envergonhada. E ela pergunta se não tem problema dele passar o seu telefone para ela. E ele e o protagonista acabam passando. A irmã do protagonista percebe que ele ficou mais alto e com o corpo malhado. O corpo dele está mudando conforme as estatísticas de força. Uma guilda liga para o protagonista comprando um aluguel do mês. Quanto mais forte é um caçador, mais dinheiro e índices valiosos ele ganhará. O protagonista então resolve entrar em uma força de ataque primeiro, para não chamar tanta atenção assim. Sangue se junta ao grupo de caçadores. O líder é Seok. Alguns caçadores zombam o apelido do sangue de ser o mais fraco do mundo. O protagonista então ganhará 2 milhões nessa missão. E tem uma regra que o mínimo de pessoas para caçar em um portal são de 10 pessoas. Metade deve ser de rank C ou superior. Por isso chamam outras pessoas só para completar o grupo. Jinro é rank D. Ele vira amigo do sangue. A missão do sangue é de seguir o grupo e levar as mochilas e ferramentas. A equipe não terá curandeiros. Jinro diz ao sangue que vai lhe proteger. E ele fala que é caçador por hobby. A associação primeiro, mede a quantidade de magia de um portal para depois classificar e anunciar ele. Sangue então alerta que as criaturas dessa masmorra são do tipo inseto. Formigas atacam eles, mas todos conseguem lidar com elas. E algumas delas, dessas formigas, haviam sido derrotadas antes deles chegarem ali. Sangue pergunta ao Jinro se os seus equipamentos são caros. E ele responde que sim. O protagonista então fala que ele não tem certeza, mas deve tomar cuidado. O irmão de Seouki é um caçador famoso, que foi lá para os Estados Unidos. Jinro então questiona os outros caçadores por não dividirem com sangue as recompensas da masmorra. Seouki fala que vai dividir, mas precisam resolver uma coisa primeiro. Sangue e Jinro ficam então esperando os outros caçadores. Seouki e Jinro bloqueiam a entrada da sala. E esses dois são lagartos que causam acidentes nas masmorras. Seouki então deixou o boss para acabar com o sangue e Jinro. E o boss é uma aranha gigante. Sangue saca sua daga e resolve acabar com o boss. Então ele vai atacando a aranha com a sua daga. Para causar dano na aranha, o sangue terá que cravar ela no fundo. Mas não será fácil, devido a ela não ter um ponto cego. Jinro se questiona. Seu protagonista é um rank falso que é capaz de diminuir seu nível em uma avaliação. Geralmente, rank falso é um psicopata que mata por hobby. A luta do Jinro contra a aranha já dura mais de 10 minutos. Ele resolve usar a habilidade especial da adaga na qual paralisa o inimigo e diminui 1% de vida a cada 1 segundo. Ele deduz que o ponto fraco da aranha é a cabeça. Então a aranha começa a disparar ácido no Jinro. Ele então aumenta a sua velocidade para diminuir a distância da aranha em ele. E vai atacando ela com bastante velocidade. A aranha acerta um golpe nele e acaba o jogando no chão. Ele levanta, pula na aranha e vai lhe cortando com sua daga, matando assim o boss. E assim ele chega no nível 21. Os caçadores lagartos então resolvem aparecer. E aí galera, o que vocês estão achando do anime até agora? Comentem aqui nos comentários, beleza? E se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito. E também ative as notificações para não perder nenhum vídeo que sair aqui, beleza? Então abraço forte e até o próximo vídeo. Fui!